Ela falou, não, deixa ser chato, tem que deixar eu vim descansar uns minutos pra tirar um pouco do álcool Eu falei, mas eu quero o álcool Tô nem aí pro gosto da uva, por mim podia servir catuaba Tô nem aí Então assim funciona um literal E acredite, a gente se indispõe com as pessoas o tempo todo Pelo nosso jeito de entender as coisas Por exemplo, velório do meu avô Tava o meu avô lá, né, deitado Ainda bem no caso, né Era um velório, né Estranho seria você chegar no velório, o defunto tá pulando corda Aí tava lá deitadão E todo mundo lá, em volta, consternado Aí de repente chegou uma irmã E ela quis consolar a família E ela soltou aquela frase de efeito famosa, né Ela falou, Deus chamou ele porque tava precisando dele lá Aí na hora eu falei, precisando pra quê? Pra completar a turma do bingo? Pra jogar dominó? Não, você quer me dizer que Deus que sabe tudo sobre tudo Que criou o universo sozinho Ele criou o universo sozinho em seis dias Olha o quanto é complexo Administrou o universo até hoje Aí agora ele precisou do nosso avô Que era analfabeto Pra quê? Aí Deus foi no banheiro A privada tava entupida O anjo Gabriel chegou e falou Sabe quem é bom pra resolver isso aí? Isso é o Basílio Vou do Estevam Aí Deus falou Chame lá, chame lá Precisando dele Eu arrumava muito problema na igreja também Porque tem uma coisa que acontece com o literal Que é o seguinte A igreja, ela usa muito de analogias Pra explicar as coisas E quando você fala uma analogia Pra um literal Eu vou imaginar a cena do jeitinho que você falou E às vezes que engraçado E eu dou risada Só que igreja não é lugar de rir Não sei quem é que lembra do desenho O Fantástico Mundo de Bob Que era um menino absurdo Que andava no Vlotrol E que tudo que você falava Ele levava a pedaleta Bem parecido comigo Com a exceção que eu não tenho Vlotrol mais Mas se alguém falasse assim Bob, não faça isso Senão sua mãe vai subir pelas paredes O Bob imaginava a mãe dele subindo a parede Porque o Bob era um menino literal Então assim que funciona Então eu estava lá na igreja Certa vez Prestando bastante atenção Concentrado Aí disseram lá que nem uma folha cai da árvore Se Deus não autorizar Aí na hora eu fiz assim As tias me olharam feio, né? Porque eu estava rindo Mas por que eu estava rindo? Vou explicar, não é de maldade É que Quando disseram lá que nem uma folha cai da árvore Se Deus não autorizar Na hora, fração de segundo Eu imaginei Deus no escritório Quinta-feira Quatro e meia da tarde Véspera de feriado Uma pilha de papel em cima da mesa Tudo solicitação de folha de árvore Decidi se cai ou não Aí Deus pega o papel Carimba cai Carimba cai Essa não cai Carimba cai Não Não Cai Aí foi dando seis horas da tarde O serviço não estava rendendo No outro dia era feriado Deus apelou, fez o que? Criou o outono Pronto, cai tudo uma vez Está merda! Quer pra mim desafogar? Deus já abriu a porta da sala Falou, ó Os próximos três meses é outono É um negócio novo que eu criei aí Funciona assim Folha de árvore Se quiser cair, pode cair Não precisa falar comigo Pra ver se sobra tempo Pra dar atenção É um negócio da guerra lá A porta quebrando Então assim funciona na minha cabeça Física, por exemplo Nunca consegui aprender física Pelo simples fato Que é a física Que é discutir umas coisas Que eu estou vendo Que não é assim Primeira aula de física O professor entra na sala Né? E quando era sete e trinta e cinco Da madrugada Ela olhou pra minha cara E disse que segundo a física Se eu estou caminhando Mas eu sou a referência Então a árvore está em movimento Eu falei, não Com todo respeito Que sei que lhe deu Pela posição que a senhora ocupa Na sociedade Mas essa árvore não está em movimento Eu venho pra essa escola Há oito anos Eu já estudei de manhã Eu já estudei à tarde Eu já vim à noite Na festa junina Eu posso afirmar Que essa árvore não está em movimento Há pelo menos Oito anos O que aconteceu antes disso Não sei Não gosto de fofoca Mas nos oito anos Que eu estou aqui Não está em movimento Ela falou, não Mas quem disse foi Newton Falei, olha Não sei qual a maconha Newton fumou Deu um trago Pra senhora E chorar Que vocês estão vendo A árvore em movimento Primeiramente Sei nem quem é Newton Todo mundo aqui sabe Quem cuida do jardim da escola É o Sojão, na verdade Ela disse que teve aqui o Newton E a árvore Estava em movimento Ela disse ainda Que a explicação física Para o ato de caminhar É a seguinte Quando a gente caminha A gente está empurrando O chão pra trás E o chão está empurrando A gente pra frente Falei, ah Então por isso Que minha avó cai tanto Que o chão empurra a véia A véia não tem mais O freio de outrora A véia cai Eu não conseguia aprender físico Que ave em movimento O chão que empurra a gente Aí chegava na hora da prova Eu não sabia fazer nada E a vida inteira Quando você pedia ajuda Pra professor O professor sempre disse Uma frase muito desaforada Que sempre passou batido Não pra mim Que sou literal Porque geralmente Você falava assim Professor, estou em dúvida Na questão número 3 A senhora pode me ajudar? Aí a professora falava Eu não sei também não Esqueci Uai Se a senhora esqueceu O que eu colocar aqui Vai estar certo, né? Porque vai corrigir como? Agora veja A senhora que me ensinou Esqueceu no dia da prova E eu tenho que lembrar Parece que só aplicar Essa prova pra senhora Sai nós dois Cabe a mesma nota Acelênalti Acelã Acelânea 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 Obrigado.